e aí pessoal sejam todos bem-vindos eu sou o bruno cunha para mais um vídeo aqui no canal do civicão e o negócio aqui é o seguinte ó bom vamos falar sobre o futuro do civicão vamos lá trocar uma ideia com vocês bem legal que é o seguinte eu tive eu tive pensando é estou acontecendo algumas coisas aí na vida né tal e eu estava pensando em montar um projeto meio gringo nesse carro tal mas eu vejo que é se algumas coisas acontecerem eu vou ter que abortar essa missão tá bom então e eu acho que vai acontecer tá hoje eu tava vendo sobre isso também então é que eu quero vir falar para vocês eu pretendo deixar esse carro aqui ó acho que eu vou anular essa parte aí de de projeto de rodão maneiro tal e eu vou levantar esse carro aqui como se ele tivesse em 2011 saindo da concessionária a cara saindo da 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 montadora bom nós temos aqui alguns reparos né que nós precisamos fazer nesse carro algumas coisas para deixar em cem por cento né como saiu da fábrica vou mostrar para vocês aqui aqui ó é alguns detalhes tá esse será o futuro projeto desse carro provavelmente quase 100% já que vai ser voltar esse carro aos anos de ouro tá então eu vou mostrar para vocês aqui ó é o seguinte que a gente tem que fazer eu tô só eu vou analisar aquele pneu lá os de trás que estão bem melhores que o da frente a gente nós vamos trocar os pneus tô pensando esse pneu kelly goodyear são muito macios eles gastam demais eles deformam muito e tem esse pequeno tem esse pequeno bozinho aí nos pneus goodyear tá esse pneu é kelly que ele quem faz é goodyear é então uma parte do projeto é a gente colocar aqueles pneus bridgeton é eu acho que chama ecopia 150 alguma coisa assim tá que são os pneus do 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 toyota corolla na mesma medida tá bom são pneus de baixíssimo ruído e altíssimo desempenho na questão autonomia chuva altíssimo não um bom desempenho nessas condições de chuva e de e de consumo de combustível né esses pneus da frente estão fazendo bastante barulho de rodagem tá bem chato vamos salvar essas rodas também ó olha como é que tá tá vendo lembrando que esse carro aqui a gente comprou ele faz um mês tá bom então a gente tem que arrumar as quatro rodas né deixar bonitinho este carro já foi feito já um trabalho bem pouco no capô capô tá mal pintado a gente vai ter que trocar esses faróis aqui ó tá eu não sei se dá para salvar eu vou ver com um amigo meu se ele se ele ele o que que ele me diz cara já comprou um farol novo só que dá para recuperar tá bom temos um trincado na grade aqui ó e tem um trincadinho aqui ó e aqui se vocês forem ver isso vocês vão ver muito new civic tá bem aqui nessa extremidade ó tá vendo essa pontada aí e essa daqui ó aqui ó tá vendo isso daqui é onde vai atravessa ali do new civic certo então é quando o carro encosta em alguma coisa se você tem um new civic aperta aqui ó você vai ver que você vai ver um negócio duro aqui embaixo você vai conseguir chegar nele tá e quando empurra isso daí encosta nessa nessa travessa é muito perto farol de milha vamos ver se a gente consegue recuperar porque ó original ronda o lugarzinho da ronda o outro aqui ó o lugarzinho da ronda vamos ver se esse aqui ele consegue salvar tá então na frente tem esses detalhezinhos aí né tem esse rescadinho preciso colocar aqueles protetores né o acabamento da placa mercosul vai ficar mais bonitinho coisinha barato e besta alinhar né ver os guias de para-choque como é que estão ver como é que tá o ralado que tem aqui ó roda também tá ralado aqui é aqui ó tem dois amassadinhos aqui ó um aqui e um aqui ó tá a gente tem esse defeito aqui ó também também não tem que arrumar tá na verdade eu já cotei isso já falei com o cara pra gente recuperar isso tudo pintar aqui bonitinho ó salvar essa peça aqui aqui a gente tem uns arranhões aqui também ó tá a gente tem aqui uns uns arranhões aqui também ó já tem já um negocinho aqui ó isso aqui ó massa aqui ó arranhado aqui ó aqui também nós temos aqui ó aqui aqui também ó um posto em alguma coisa as rodas traseiras como é que estão os vidros calçam todos originais tá tô dando uma volta só pra vocês entenderem aqui atrás para-choque também ó os pontos cegos vamos trocar essas lanternas ó elas estão trincadas aqui ó aqui tá feio quebrado ó olha o trincão que tem aqui ó ela tem uma marca aqui também por dentro ó não sei se isso aqui é uma marca de fabricação mas eu acho que é me parece que essa aqui é ó essa aqui é ah eu acho que é assim ó a linhazinha aqui ó eu vou fazer o seguinte eu vou ver qual que é essa daqui o problema de comprar um lado de lanterna só pessoal sabe o que que é as vezes o lote a diferença da da de de do lote né as cores ficam bem diferentes tá então uma porcaria uma porcaria tem que ver se isso aqui é original primeiro nem nem mexer em nada tá mas temos aqui ó pra gente arrumar aqui ó pra gente arrumar tem que pintar tudo aqui ó fazer aquele acabamento né que eu falei da placa mercosul ficar mais bonitinho tá alinhar esse porta-mala dá uma alinhada nesse porta-mala ó é esse aqui já teve um reparo ó olha que horrível que tá esse porta-mala também porque aqui já teve ó o cara me falou que ele já fez retoque aqui ó desses dois lados tá e olha aqui como é que tá zoado cara não sei se vai dar pra ver no vídeo aqui ó sabe por que que tá assim? provavelmente por dois motivos olha lá tudo do lado aqui assim no meio ó ou alguém vinha e fica assim ó jogando o corpo aqui ó tá no cotovelo aqui ou é esse carro aqui a tranca dela não é original tá vamos ter que arrumar também então esse carro tá com um chatice pra abrir e fechar esse porta-mala tá ah tem uma trinquinha aqui também esse carro tá com chatice tá pra abrir e fechar o porta-mala então aqui pode ser também o cara tentando fechar dando porrada aqui ó pá pá então é ajeitar isso daqui também preciso testar na verdade eu tirei já a cola do isso filme que tava aqui e tal mas é me parece aqui ó que nós temos bastante linha rompida tá no desembaçador até o dia que eu que eu tirei tudo tá só tava funcionando a linha de baixo mas aí eu preciso testar de novo pra gente ver o que que faz com isso aqui depois tá bom isso aqui é a única coisa que não funciona nesse carro tá então a gente tem que ver aqui embaixo ah é aqui ó aqui em cima aqui ó já tá dando sinal aqui ó de desgaste ó da tinta tá queimada tal então ajeitar isso daqui vamos ter que pintar o carro todo vamos trocar também dos dois lados aqui ó esse acabamento aqui ó isso aqui é um adesivo tá original de fábrica mesmo aqui ó aí deixa bonitinho tá nesse lado aqui ó o retrovisor aqui ó foi de arrasta pra cima tá quebrado aqui ó aí quando você liga essa setinha aqui né liga a seta lá dá pra ver por dentro ela piscando tá mas ó tá quebrado aqui ó tá quebrado temos que alinhar aqui também ó ó que tá desalinhado isso aqui ó isso aqui pode tá desalinhado por causa daqui ó tem que ajustar todas essas peças tá bom tem que ajustar todas essas peças aqui peça aqui conversar tá ali ó falei do para-choque lá também ó aqui ó a gente tem que ver os guias como é que estão aqui ó ó aqui ó mas nós vamos ajeitar vamos trazer os tempos de glória olha todos os vidrinhos ó são originais meu parceiro que delícia tá por dentro que que nós temos aqui ó esse aqui ó esse rasgadinho tem que trocar essa parte aqui do tecido tá temos aquela famosa folga que tem que trocar aquela buchinha aqui no carro né no no banco que aqui ó dá essa folga aqui ó dá uma folguinha aqui no banco ó folguinha não todo um folgão tá isso é coisa simples também vamos salvar aqui esse volante na verdade eu que fiz isso aqui porque isso aqui tava descascado feio pra caramba e aqui também mas a gente vai voltar essa parte aqui toda original vamos ter que arrumar aqui também ó trocar esse retrovisor aqui tá aqui tá tranquilo aqui depois com o tempo esse lado aqui ó do porta copo esse aqui funciona normal ó esse aqui ó ele não abre eu não sei se tá travado se foi colado o que que fizeram aqui tá porque esse lado aqui ele não abre beleza a outra coisa aqui é aqui ó tá quebrado aqui ó o acionamento aqui essa parte aqui do apoio de braço eu acho que é só trocar essa peça aqui um dia a gente desmonta a gente vai descobrir ó que ele não trava mais aqui ó tá bom ó ele não trava mais aqui ó tá por dentro é só isso mesmo tá tá bem tranquilo higienizar tal com o tempo a gente vai descobrindo algumas coisas né eu até pensei em voltar ao som original mas eu acho que aqui ainda é aceito aqui pra gente continuar tá aí a gente põe aqui um um som mais moderno tal e outra coisa que eu quero fazer é botar todos os botões clarinhos né então de repente só um umas luzinhas no chão bem tranquilinho tá pra dar aquele tom gostoso né mas é isso aí que a gente tem que fazer pra salvar esse carro não tá tão difícil não tá ó precisa higienizar ó né mas a gente vai fazer calma que agora é a gente acabou de comprar esse carro então a gente tem que ir devagarzinho tá bom e aí a gente vai trocando ideia a gente vai fazendo tudo que tem que fazer nele bonitinho bonitinho tá bom isso aqui eu me lembro agora ah vamos trocar os as borrachinhas aqui ó né isso é super baratinho tal e aí a gente vai deixando esse carro aqui nos seus tempos de glória tá bom ó o vidro aqui é original também Honda ali fechou pessoal então é isso que eu queria falar pra vocês sobre o futuro do Honda a gente vai por causa de algumas situações aí é nós vamos fazer um projeto aí do carro original tá bom deixar o carrinho do jeito que ele saiu da fábrica e não está difícil beleza então é isso aí curte compartilha se inscreva gostou vamos vai acompanhando aí porque já já a gente começa a fazer tudo isso aí tá vou ver com o rapaz lá se ele consegue salvar o farol se a gente já compra um novo bonitinho né e aí a gente vai trocando uma ideia um grande abraço curte compartilha se inscreva deixa o seu comentário aí a gente vai se falando meus parceiros valeu 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 e aí e aí